Maridinho de Luxo é uma das mais deliciosas comédias já realizadas dentro da história do cinema brasileiro. É obra de um cineasta muito importante dentro da nossa trajetória, que é o Luiz de Barros, e que é um cineasta que se destacou pela sua enorme filmografia. Ele começou a filmar em 1914 e só foi terminar sua carreira em 1977. Ele é o cineasta com o maior número de filmes feitos dentro da história do cinema brasileiro. E Maridinho de Luxo é, na verdade, uma versão cômica de um clássico literário brasileiro, escrito ali no século XIX pelo José de Alencar. É uma adaptação livre e indireta do famoso Senhora. É, na verdade, uma oportunidade para o histrionismo, para o talento, para a grande capacidade de atuação de um dos maiores cômicos, digamos assim, do cinema e do teatro brasileiro, que é o mês que tinha. Talvez esse seja o seu filme mais importante. E é uma oportunidade para você examinar os costumes brasileiros ali no momento já de uma consolidação do novo mundo, do novo momento, da nova passagem histórica que a Revolução de 30 trouxe ali junto com a figura do Getúlio Vargas. Então, é um comentário leve, é um comentário social, é um comentário de costumes a respeito das relações entre uma elite, uma elite sofisticada, mas fútil, vazia, e um conjunto de personagens populares que está tentando ali sobreviver em meio a esses novos tempos. Deliciem-se! 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 Deliciem-se!